Será que o Brasil é oposto à expansão do BRICS? Esta pergunta começa a circular após a compra do BRICS 2023 vir ganhando cada dia mais relevância pelo potencial de redesenhar a geopolítica internacional. E aí, será que o bloco é apenas impulsionado pela China e só beneficiará os chineses? Eu sou Isabela Shi, direto de Beijing, para levar uma outra perspectiva sobre os assuntos internacionais. BRICS, o bloco econômico e comercial constituído por cinco países, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, que somados já representa 43% da população mundial e compõe 18% do comércio internacional. Em 2022, o PIB dos membros do BRICS atingiu 25,9 trilhões de dólares, representando quase um terço do total global. Esta proporção foi apenas de 8,4% em 2001, quando o conceito BRICS foi formulado pelo economista-chefe do Goldman Sachs, Jim O'Neill. Já as novas previsões econômicas apontam que, este ano, a contribuição do bloco para o crescimento do PIB global pode chegar a 32,1%. Tudo isso ressalta o destaque que o BRICS representa hoje, fazendo com que o bloco tenha cada dia mais influência entre os países do sul global na busca de uma nova mudança da ordem mundial, não mais liderada pelos americanos. Com o presidente sul-africano Seilo Ramaphosa como anfitrião, a cúpula em Joanesburgo está conseguindo atrair a participação de mais de 70 países em desenvolvimento, incluídas todas as nações do continente africano. As autoridades da África do Sul também revelaram que 22 países, entre eles Egito, Irã, Argentina e Arábia Saudita, já fizeram o pedido formal de adesão ao bloco. Além deles, outros 20 manifestaram o mesmo interesse. Mas neste contexto, surgem notícias na imprensa internacional, principalmente da agência Bloomberg, dizendo que o Brasil e a Índia são boas à ampliação do bloco. Mas será que isso é verdade? O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deu a resposta. Eu acho extremamente importante a gente permitir que outros países que cumprem, que cumpram as exigências dos BRICS, entrarem para os BRICS. É bom lembrar que Lula é um dos fundadores do mecanismo de cooperações do BRICS em 2009. Naquela época, um dos objetivos da criação do bloco foi dar mais voz aos países emergentes e defender o multilateralismo. Caso o BRICS possa incluir mais países que mostram entusiasmo de trabalhar para não serem marginalizados pelas instituições ocidentais, Não significaria que o bloco terá uma voz mais representativa do sul global? Na verdade, a antiglobalização e a mentalidade da Guerra Fria têm impactado as regras internacionais existentes. Os países em desenvolvimento estão enfrentando uma série de problemas comuns, pensando em se livrar da hegemonia do dólar americano e dos ampléstimos de alto crédito. O BRICS, sendo uma força importante que tem avançado com ações concretas, já forneceu mais de 30 bilhões de dólares em préstimos para 96 projetos voltados a apoiar a construção de infraestruturas e o desenvolvimento sustentável dos países do sul global. De certa forma, o mundo está farto de tudo americanizado. As pessoas querem ver um planeta onde as diferentes culturas, crenças políticas e sistemas possam coexistir. Isso tem sido a inspiração que faz o BRICS reunir, não é? E além disso, a plataforma propicia um espaço para debate entre as novas potências e traz oportunidades comerciais no futuro. Não é vantajoso para todos? Uh yeah! E aí E aí E aí O que é isso?